A lista XTR só vai aumentando aqui em Sanky's Awakening, vamos especular quais são os próximos CRs do primeiro semestre de 2023? 2022 já está acabando, vamos hypar aí quem seriam os maiores candidatos para receber CR de janeiro até junho de 2023. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nanky's Sanky's Awakening, então bora brincar de especular quem são os mais hypados para receber o CR, quem poderia ser os personagens que poderão se tornar meta e que não se tornaram meta, alguns ainda são quebrados, são tier 1, tier 2 igual, foi o caso aí do Shion Sapuri que recebemos recentemente e agora vamos falar do janeiro. Então, pegando a lista dos personagens mais antigos, que eles seguem essa temática, infelizmente vou dar duas sugestões aqui de quem poderia pular bastante a fila, porque coitados, nunca viram meta, mas que podem pular a fila sim, porque vai ter alguns que ainda são bem quebradinhos aí, tá certo? Então, para começar, o personagem mais antigo para receber CR é o Thanatos, tá? O Thanatos é o personagem mais antigo hoje, sem despertar da armadura, porém o despertar da armadura vai acontecer possivelmente em fevereiro, né? Deve chegar aí no finalzinho de janeiro, talvez o CR do Thanatos. Então, ele não seria o CR do Thanatos, porém, eu acho que poderá também pular o Thanatos e vir a exclamação de Atena. Só que antes de vir a exclamação de Atena, nós temos a Artemis e temos o Alone. Esses personagens vieram primeiro do que a exclamação de Atena, mas eu acredito que a Artemis possivelmente vai ser pulado, né? Tipo, pra sempre, né? Porque o Pisericórdia, né? O PT da armadura da Artemis, ela não cai no meta de forma alguma. E o Thanatos, ele é o personagem que tá ficando mais forte no meta por causa do Sakisapuri, por causa do Manigold. E é isso, tá? Então, seria isso. Ou o Thanatos ou a exclamação de Atena. Eu tenho até um vídeo falando o porquê que eu acho e dando dicas de como fechar todos os SXSS, tá certo? Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar nos cards. Ok? Então, aí seria o de fevereiro. Aí, o próximo só seria em agosto. Então, bora lá. Então, esse aí seria o de fevereiro. O Thanatos ou a exclamação de Atena, mas a gente vai falar de janeiro. O próximo. Depois do Thanatos, o personagem mais antigo, sem CR, é o nosso Milo Divino. E aí? Vocês estão preparados para o Milo Divino? Um personagem que quando foi lançado, ele ficou um pouquinho tóxico no meta, né? Hoje, o Kuchura Divino é no meta. O Milo era anteriormente. Porém, sem dependência de um outro personagem, igual ao Kuchura, com o Kuchu MM. No game, o Milo Divino, ele era muito apelido. Ele ficou uns quatro meses, mais ou menos, até a chegada do Klufipé do Orfeu de Lyra, tá? O único counter dele era o Shiro Divino, na época, e o Thanatos. Mas ainda dava para jogar e tinha lá o Shiro Divino. E não tinha tantos counter assim, já que ele conseguia ficar com uma invisibilidade mais daorinha. Hoje, atacante a área é mato, né? No game, então, acaba que o Milo Divino não joga bem hoje. Mas, no caso, o Milo, ele é o personagem depois do Thanatos, ou o personagem S, com maior tempo, sem despertar a armadura. O que vocês acham do que o Milo Divino poderia fazer? Eu não tenho nada em mente, eu achando o personagem bem da hora. Só o meta que não é favorável, tá certo? Continuando, nós vamos para o próximo. Ah, tem esses 2% aqui? É bug do emulador e, enfim. Reiniciei duas vezes, não saiu bug. Então, vai ficar assim mesmo. O próximo, depois do Milo, teria o de fevereiro, o SSX. E depois, vai vir em março, o personagem mais antigo. E o personagem que eu gosto, aparece às vezes aí na live, é o Death Tool. O Death Tool é o personagem mais antigo. Ele nunca foi meta. Ele é um personagem bom. Eu jogo com ele, ele dá um desempenho, um papel legal. Eu gosto muito de utilizar ele com o Shiryu Divino, para enfrentar o Thanatos, ficar dando vários ataques em área. O Shiryu Divino, eliminar o Thanatos, por exemplo. O problema dele hoje, é que a galera não gosta de utilizar. Que é a mesma vibe do Shark de Virgem, é por causa, principalmente, do Thanatos. Mas ele tem um diferencial, do custo zero. Eu uso ele de desacelerador também. Então, ele desacelera muito os inimigos. E o Shiryu Divino também. Quanto mais lento aos inimigos, mais contra-ataque ele dá. Então, eu adoro usar o Death Tool com o Shiryu Divino. Tá certo? E é isso, galera. O Death Tool é um personagem que tem grandes chances de aparecer em março. E ele foi o banner depois do Miro Divino. Continuando ainda, na saga de Next Dimension, porque foi essa época que eles pegaram a saga Next Dimension. Nós temos o nosso amigão, Cain. Cain também é outro personagem que não apareceu muito no meta. Vira e mexe, ele aparecia aí no Jamiel. Então, em comp de Jamiel, ele aparecia principalmente em comp de Tapinha. Ou comp lenta, né? Com o Shun M.M., um personagem que revive. Um personagem bem chatinho de lidar quando tem a comp específica pra ele. O Sackdemon, né? Ele tá mandando vários convites aqui, mas eu estou gravando vídeo com o Sackdemon. Mas, enfim. No caso, ele é um personagem exótico, eu poderia dizer pra vocês. Porque ele tem um revive peculiar e tem um controle muito lento de ser resolvido, né? O controle dele. Hoje, eu queria ver ele controlando mais rapidamente, por exemplo. E seria isso, né? O nosso amigo... Qual o nome dele? Cain. Ele precisa aí causar uns controles maiores ou um dano maior. Principalmente em quem já tem ali as suas marcas. Eu acho que se ele fosse um controle mediano, revive, mediano, mas com um dano legal, que não é o caso do Cain hoje, poderia dar uma melhorada. Um desses efeitos aí dele controlar mais ou causar mais dano, que é o que eu especulo que poderia resolver aí pro Cain. Nada de deixar um revive mais OP, né? O revive dele é bem diferenciado aí também. O Death 2, né? Voltando a falar nele aqui, o que eu gostaria dele é que ele causasse mais debuff, né? Ou ele causasse mais... Tipo assim, aumento dano causado em inimigos que tem o vento moderado, por exemplo. Ou diminuir o ataque ou a cura que tem o vento moderado. Eu acho que isso aí já ficaria legal se a proclarecidasse um debuff adicional no vento moderado. Beleza? E agora para o mês de maio e junho, aqui já vamos ter muitas especulações, porque tem aqui um personagem, dois personagens, três personagens OP, e um personagem meio Lero Lero, mas que eu vou estender pra mais dois personagens Lero Lero. Então, maio e junho poderá alterar aí a fila. A personagem mais antiga, pra maio e junho, seria, né? Que eu acho que ela não merece, mas, né? Ela ficaria com um personagem antigo, eu tenho que ver se ela vai cair no meta por causa dos lançamentos dos personagens inéditos, e dos efeitos que os Clofipé irão causar aí nos despertários de armadura em cada personagem. Então, meta vai mudar muito até chegar maio, né? Podemos dizer que seria lançado aí cerca de oito personagens novos, quatro inéditos e quatro despertários de armadura, comandante Pandora. Né? Então ela vai ficar aí, ela seria aí uma, já começaria a ser cogitada entre maio e junho a comandante Pandora. Eu nem imagino o que que ela poderia ter de despertário de armadura, porque ela é uma personagem já bem OP, dispensa comentários, né? E seria isso. Não, se vocês quiserem comentar o que ela poderia fazer, comenta aí. Um outro personagem também, que dispensa comentários e OP, que estaria aí pra maio e junho, é o Devil Divino. Né? Então, é um personagem que hoje me irrita no DG, né? Principalmente com combinhos de Depteros, porque dá aqui o muito fácil aí nos meus personagens, e eu não sei nem o que esperar do Devil Divino, porque é o personagem estiloso. E o outro também, que é útil, muito útil, ele não chega a ser insuportável, mas ele é útil em várias comps, é o Doku Divino. Então, aqui, a gente já vê três personagens OP, tier 1, pra mim os três são tier 1, que não precisam de despertar armadura, mas já vão ficar muito tempo, né? Sem receber despertada armadura. Chegando aí a vibe do Thanatos, a vibe do Xion, que são personagens, Xion Sapuri, né? Que eu tô falando. São personagens hoje muito bem qualificados numa tier list, não precisavam de CR, mas receberam, porque se tornaram personagens antigos demais. Podem ser pulados esses três, tá certo? Para Mai e Jun. O outro personagem, que receberia aí, antigo, mas... ele entraria nessa vibe aqui dessa lista de Mai e Jun, é o Xion Sapuri. É um personagem que não viu meta, ele no início aparecia em algumas partidas do Jamiel, ele brinca aí bastante com a vibe de sangramento e tal, né? Com a exclamação de Sapuri, ele é bem OP, mas a exclamação de Sapuri não é muito utilizada, tanto assim, né? Então, acaba que ele se tornou um personagem, né? Em queda, assim, né? Desde que ele foi lançado, ele comba muito bem com o Doku, mas a galera preferiu tirar ele para usar o Xion MM e o Abafka, e aí ele ficou meio que obsoleto, para ele que deveria ser o boss do time de sangramento, o Doku pegou aí a sua vibe e o Abafka complementou, tirando aí o Xion Sapuri. Então, seria isso o Xion Sapuri. É um personagem que eu gostaria muito de ver ali no meta, quando vocês puderam ver o Xion Sapuri e o Doku Divino, eles são personagens que foram lançados muito próximos, então, lançando um CR de um, sei lá, eu daria no máximo até três meses para lançar o CR do outro, podendo trazer uma nova comp de sangramento, e ainda a gente tem que pensar que ainda pode ser lançado outros personagens de sangramento. Eu acredito que nesse 2023, sangramento poderá virar meta, né? Hoje é uma comp jogável, mas meta ainda não é. Continuando aqui, esses aí seriam os personagens mais antigos, lançados aí até, sei lá, novembro de 2021. Aí eu gostaria de passar para frente, para final, para início de 2022, que tem dois personagens que são flopados, que precisam para ontem de CR, que eu gostaria que fosse adiantado, e que passe de preferência, a Comandante Pandora, o Doku Divino e o Aldeba Divino. E, obviamente, o Shura aí, ele poderia entrar em mais junho, e poderia vir um desses dois que eu irei falar agora. Desses dois, o mais antigo, quer dizer, o menos antigo, o nosso também voltando para o... Nect Dimension, também terá bastante Nect Dimension, né? Gestalt. Gestalt, ele aparece às vezes no Jamiel, com seus combinhos de Defteros, estão muito a ter os combinhos de Defteros, né? Com o Gestalt, e ele para cima do Jamiel. Nos Dois Galáticos, ele não aparece, né? A gente tem atacantes melhores para fazer esses combinhos. E o... Esperar no Gestalt, eu nem sei. Geração de mais flechas, flechas ao infinito, né? Ele poderia não acumular flechas, mas gerar flechas assim. Estras conforme... Todo inimigo que gastar energia, toma dano. Gasta energia, toma dano, e não gasta as flechas que ele pode acumular, por exemplo, com seu ataque básico, com sua skill 2. Aquelas ficam ali só para usar com a skill 2, né? Usa o ataque básico para chamar flechas aí, e acumulou tudo aqui para essa. E as flechas passivas, elas não cancelariam essas outras flechas aqui. É uma sugestão aí que eu gostaria de gestalt, de ser um monte de meta de alto custo de energia. E o outro é o personagem que realmente é o que mais precisa. Hoje, no meta, que também é Next Dimension. Não, ele é Lost Canvas. Ele é Lost Canvas. Se eu falei Lost Canvas, vocês já sacaram quem que é, né, galera? Já sacaram quem que é. Eu só não estou achando ele aqui, que é o nosso amigo Cardia. De longe, o pior lançamento de 2022. Então, é isso. O Cardia, eu... Não sei, né, do que esperar do Cardia. Ele poderia dar contra-ataque de centelha, né? Atacou ele, deu contra-ataque cabuloso no inimigo, não somente quando falecer. Eu não sei o que esperar do Cardia, mas ele, para mim, de todos aqui, ele poderia furar a fila, né, de janeiro, pular o Milo Divino aí e ser o Cardia. Lembrando que... Ah, eu falei com o Milo Divino aí em janeiro, porque ele é o personagem mais antigo, mas pode ser o Death Tool, pode ser o Caim, que são personagens que estão precisando aí de Despertar da Armadura. Também, e Cardia e Gestalt seriam... E Shura Sapur seriam os top 3 para mim que mais precisam de Despertar a Armadura, tá, galera? Então, é isso. Esses aí são os mais cotados para os primeiros semestres de 2023 para receber CR. E aí, vocês gostaram da lista? Vocês gostariam que fosse remanejado alguém aqui que eu não citei para ter Despertar da Armadura? Beleza? Comenta aí embaixo que eu gostaria de saber também. Vou ficando por aqui e se você quiser teorizar quais são as habilidades de algum desses personagens que eles poderiam receber ao Despertar da Armadura, deixe nos comentários que eu gostaria de ver suas criatividades. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus